boa tarde hoje dia 15 de abril de 2019 estou mostrando para vocês mais um pé da pitaia golden esses são os brotos e esse é um botãozinho aí da pitaia golden em algumas gemas engrossando e é isto coisa linda em eu não vou desbrotar pois vou fazer mudas com esses brotos também mas vai sair botões aí também as formigas adoram a pitaia golden mas fazer o que é simplesmente linda 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 a famosa pitaia amarela sem espinhos a pitaia amarela de israel beleza pessoal os interessados em mudas aí é só entrar em contato aí nos vídeos sempre tem os fones aí é só vocês ligarem em horário comercial e combinar tenham ainda uma boa quantidade delas enraizadas beleza pessoal boa tarde a todos vocês até o próximo vídeo e tudo de bom